Opa, tudo bom com você? Deixa o seu like aí e vem comigo que eu vou te mostrar coisas importantes que aconteceram na política e no Brasil hoje, tá bom? Parece que o TCE já decidiu sobre a senadora Selma Arruda. Bom, seis dos sete ministros ali, eles consideraram que a parlamentar praticou, então, Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha lá de 2018. E após essa decisão, então, a Selma Arruda divulgou uma nota oficial ali, na qual ela afirmou estar sofrendo, então, consequências pelas ações desempenhadas durante a sua atuação na magistratura de Mato Grosso. E com essa decisão, a Selma Arruda foi caçada, perdeu o seu mandato e o TCE também decidiu o seguinte. Selma Arruda está inlegível até 2026. Haverá nova eleição para senador em Mato Grosso e Selma Arruda pode permanecer no cargo até a publicação do Acordão, o que não tem prazo. Bom, aquela velha história, né? Eu gosto de falar bastante. Se fez cagada, tem que pagar. Tem que ser preso, tem que ser caçado, esse monte de coisa. Desde o presidente da república até eu aqui, que não sou nada. Então, a lei tem que ser pra todo mundo. Mas a gente não vê isso acontecer muito, né? A gente vê uns aí sendo caçado, né? Meio que apontado por dedo em que vai perder mandato ou não, né? Fazer o quê? Não é quem sou eu pra julgar, mas é só um questionamento aqui. É verdade. E por que eu comecei o vídeo falando sobre a Selma e sobre a caçação dela? Porque eu quero falar pra vocês que política é um grande jogo, né? Política não é só o superficial que você vê. Lá dentro tem muito jogo, muitas pessoas ali, um tentando derrubar outro, um querendo ser maior que o outro. E é assim que funciona, né? E é exatamente por isso que tem que tomar muito cuidado o presidente Bolsonaro. O governo com esse novo partido, Aliança do Brasil 38. Porque, né? A gente já viu o que aconteceu com o PSF. Não vou votar traída. Foi isso que disse o Bolsonaro sobre Aliança do Brasil, o partido. O presidente Bolsonaro, então, ele afirmou que não permitirá ali a entrada de traíras em seu novo partido, Aliança pelo Brasil, cujo o registro ali ainda está pendente lá no TSE. E ao deixar o Palácio da Alvorada, o Bolsonaro, ele falou e comparou ali, bem assim. Eu vou ter critério concreto para botar gente no meu partido. Não vou botar traída. Está cheio de traída no partido que eu deixei pra trás. E o Bolsonaro, ele acrescentou, inclusive, que entrou traída porque foi em cima da hora a escolha do partido do PSL que ele se candidatou e se elegeu como presidente. Que ocorreu poucos meses lá após a eleição de 2018. Ou seja, Bolsonaro, ele não tinha muita escolha, acabou entrando nesse partido e não teve muito o que fazer. Esse é o motivo ali principal, né? Um dos motivos principais de toda essa trairagem lá. Ah, eu tô aqui no assunto traíra, né? Quando a gente toca nesse assunto traíra, imediatamente já vem nomes aí na tua cabeça, que eu sei, né? E vamos falar sobre isso, né? Sobre traíra. Veja aí o que os traíras estão fazendo. Joyce Hassmann, ela foi indicada como nova líder lá do PSL na Câmara dos Deputados. Ih, rapaz. Em reunião realizada lá na terça-feira, os parlamentares do PSL, eles indicaram então a Joyce Hassmann para substituir o Eduardo Bolsonaro lá na liderança do PSL na Câmara dos Deputados. E parece que o pessoal lá do PSL está muito bem, assim, muito aconchegado com a Joyce Hassmann como líder. Tanto que o povo de lá já está acostumado com trairagem, né? Tanto que eles mesmos são os próprios traíras. E como o partido já está sendo conhecido como o partido de traíras, nada melhor que ter uma traíra como líder. E vale lembrar que ela está alinhada ao presidente nacional lá do PSL, o Luciano Bivar. O grupo de parlamentares ali, ele já tem uma lista, uma lista grande até, de assinaturas para formalizar a substituição do Eduardo por Joyce Hassmann. Mas bom, vamos deixar um pouco esses traíras de lado, né? Afinal, não acrescentam em nada o nosso país, o crescimento do nosso país. Uma coisa que acrescenta e acrescenta muito o crescimento do nosso país, né? Afinal, é isso que a gente quer ver, né? Nosso Brasil crescer. É isso que eu vou mostrar para você agora, tá bom? Pesquisa aponta otimismo e maior confiança na política econômica de Bolsonaro. Sim, essa pesquisa foi realizada ali pelo Datafolha. É, ela mostrou ali que os brasileiros têm expectativas positivas em relação à economia e estão confiando mais no governo de Bolsonaro. E essa pesquisa ali entrevistou 2.948 pessoas em 176 municípios do país. E o otimismo da população em relação à economia nos próximos meses aumentou um pouco mais de 40% em agosto, para 43% neste mês. Ainda segundo ali o Datafolha, a taxa de aprovação ao trabalho da equipe econômica do governo subiu de 20% para 25% e o combate ao desemprego foi de 13% para 16%. Ou seja, aumentou ali os números positivos do governo. E aí vem esquerdista falar que o Bolsonaro perdeu popularidade. Mas não sabe o que fala mesmo. E a pesquisa foi feita pelo Datafolha, então se tem número positivo eu tenho certeza que os números positivos são bem maiores do que eu acabei de falar para você. Pode ter certeza. E como é fim de ano, né, coisas boas, a gente quer ter notícias boas, né, você quer ir ver, ouvir notícias boas, então parece que vai ter, vai ter algumas notícias boas aí envolvendo o Sérgio Moro. Moro deve ter mais uma vitória no Senado antes do fim do ano. Bom, 2019 foi um ano aí de ressurreição, né, o Brasil ressurgiu das cinzas aí e começou a crescer novamente. É claro que não é aquela coisa que a gente espera, mas começou a pelo menos ter um primeiro passo para acontecer essa mudança. E os senadores eles tentam ali adiar a votação do pacote anticrime do Sérgio Moro lá no Senado. A ideia é realizar a votação antes do recesso de fim de ano. Os trabalhos na casa já estão em reta final neste mês. Bom, os senadores ali, Rodolfo Rodrigues lá do Rede e a Elisiane Gama do Cidadania estão ali tentando adiantar o processo. Segundo ambos ali, a retirada de alguns pontos da PL foi essencial para que o projeto então possa ser votado logo, em função de ter gerado ali um clima positivo na casa. E vale lembrar que já em 2020 tem novas eleições municipais. Isso pode adiar um pouco mais essa decisão de pautar de imediato esse projeto. Na última quarta-feira, o pacote anticrime do Sérgio Moro, ele foi aprovado então lá na Câmara dos Deputados com algumas ressalvas. Como a prisão em segunda instância, agora o projeto aguarda a decisão lá no Senado. E o que resume tudo isso que eu falei pra você agora? É que a perspectiva é de mais uma vitória do ministro Sérgio Moro e do governo lá no Congresso, com a aprovação do pacote anticrime ainda em 2019. Vamos cobrar, vamos torcer pra que isso aconteça ainda neste ano. É, eu falei em cobrar pra que isso aconteça, não falei à toa, tá bom? Não é só para aprovar o pacote anticrime do Sérgio Moro. Mas cobrar no geral, né, cobrar político aí que vota errado, que vota errado porque quer, político inclusive que vota errado sem querer, tem, né, acredita e tem dessas. Então, quero que você cobre, vamos cobrar, eu vou cobrar, você vai cobrar. Todo mundo cobrando, esses políticos, eles não aguentam a pressão. E aí, é isso que a gente tem que mostrar, tá bom? Um desses exemplos, um dos maiores exemplos que aconteceu ultimamente, é isso aqui que eu vou mostrar pra você agora, tá bom? Deputado que votou a favor do fundo eleitoral, ele foi execrado em aeroporto. Já é claro, muito claro, que o povo brasileiro já não aguenta mais político que não vota a favor da população e não tá nem aí pra população. E dessa vez foi a vez ali do Dagoberto Nogueira. Ele é deputado federal lá do Mato Grosso do Sul, ex-diretor do DETRAN lá no governo do Zeca do PT, de quem foi muito aliado e muito próximo. E vale lembrar pra vocês aqui que na sua gestão no órgão, ele foi acusado de desvio de 30 milhões de reais do seguro DPVAT, mas acabou ali sendo absolvido então lá pelo STF. E com tudo isso e pelos seus votos contra a população brasileira, é assim que ele é recebido em local público, onde a população não aguenta mais políticos como ele. Cidadão, dinheiro público da Educação e da Saúde, que apoia a campanha de político e não trabalha para o povo. Vocês são inimigos da nação, inimigos da nação brasileira. Eu sou contra o Brasil, é indignação. Se não é justo tirar dinheiro da educação e apoiar o político, o senhor é contra o Brasil. O senhor é contra o Brasil, é minha revolta. É, todo poder emana do povo, mas um povo sossegado não vai ter poder nenhum, né? Infelizmente. Então, um povo que mostra que tem poder, mostra a sua voz, mostra a sua indignação, com certeza esse pessoalzinho lá vai ver que quem manda é a população. A população tem que entender isso, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilha para que mais pessoas possam ver, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe o canal para que a gente possa crescer e continuar aqui fazendo a nossa voz, o nosso apoio, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e até mais. Falou, falou, falou. Tchau, tchau.